E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vocês pediram tanto, vocês deram like no último vídeo, então vai ter mais um vídeo de Gigantic. Gamezinho aí gratuito, mas muito bom, gráficos muito bons. Bom, esse menuzinho aqui lembra muito o Paladis, bem antigamente, e na verdade lembra até um pouco da agora mesmo. E eu já fiz vídeo dele aqui no canal, já fiz vídeo também explicando como baixar, o jogo é gratuito, mas só está disponível para Windows 10 e Xbox One. Mas vamos lá, o que a gente vai fazer nesse vídeo, cara? Vamos começar aqui a prática de tiro, ok? E a gente vai fazer o que na prática de tiro? Cada vídeo, eu estou querendo fazer alguns vídeos, não sei se vocês vão gostar disso, mas se vocês gostarem, deixa o like aí, para a gente poder continuar com essa série, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um campeão aqui, e em cada vídeo a gente vai treinar com o campeão e depois vai para o fight. Jogar contra os players normal, o jogo é online. Então a gente vai treinar um pouquinho aqui na sala de treinamento, depois vai para o fight, beleza? E a gente vai fazer assim, vídeo pós vídeo, para a gente conhecer mais sobre o campeão, conhecer sobre as habilidades dele, e para a gente aprender mais sobre o jogo. Show? Firmeza? Então, não esquece de deixar o like aí, logo no início do vídeo, hein? Vamos lá. Aqui, eu esqueci de mostrar para vocês no último vídeo, aqui são as skins, ó. E as skins são gratuitas. Tipo, são skins básicas, né? Eu não sei se tem skins mais diferenciadas. E dá para trocar também as armas dele, ó. Eu não esqueci de mostrar tudo isso aqui para vocês. Ó, dá para trocar. As armas não, tipo a skin da arma, né? Vamos botar assim. Ok. Vamos ver aqui os outros heróis. Vamos começar, a gente vai começar aqui pelo começo, né? Vamos testar com cada heróizinho aqui, só que a gente vai começar por esse aqui, que a gente ainda não testou direito, né? A gente jogou um pouquinho com ele no início do vídeo lá, mas não foi tão... não deu para testar tão bem assim. Vamos lá, vamos ver aqui as habilidades dele, ó. Ele tem um botão... um... O que ele faz no botão um, cara? Ah, tá, entendi. Dá para trocar tipo o estilo de batalha dele, não é isso? Bom, aqui a gente está na sala de treinamento, né? Então, só avisando a vocês que isso aqui ainda não é o jogo mesmo. Vai dar algumas travadinhas aí, tá, galera? Mas é porque o jogo está... Primeiro que o jogo não tem nem suporte para gravação. O programa que eu uso para gravar, ele não... não dá suporte para gravar. Aí eu tive que fazer aqui um... uma coisa que vocês não estão nem ligados. Eu tive que meio que gravar a tela aqui do PC para poder capturar o jogo. Então ele tem esse ataque simples aqui, básico, né? Que tira... tira bastante de dano até, porque ele é um personagem melee. E vocês estão vendo ali, ó, que vai combando, né? Ó, 192, 397 e tal. Cada vez que ele vai batendo, vai batendo mais forte. Vai acumulando a pancada dele. Então... Quanto mais você bate, mais... mais forte você vai batendo, ó lá, ó. Bom, esse é o ataque normal. Vamos ver o botão direito agora dele. Ele dá esse ataque aqui, ó. Tem um cooldownzinho, né? Aí. É, ele meio que lança uma bola de fogo, né? De longe. Olha só. Dá para matar o bicho também, mas não é muito bom, não. Não é muito bom, não. É... Botão... Q. Agora. Vamos botão Q. Vamos ver o que o botão Q faz. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Tô louco. Tem um barco aqui. Esse jogo é muito da hora, velho. É muito da hora. Vamos sumonar um boss, então, aqui, que a gente aí... Vamos escolher algum aqui da hora. Deixa eu ver. Dá para a gente ver aqui pela pedra qual que a gente vai escolher. Vamos escolher esse daqui. Parece uma planta gigante. É. Beleza. Nossa, tá dando umas travadas aqui, mas... Normal, tá, galera? Então, botão Q, ele dá tipo uma investida, não é isso? Deixa eu carregar aqui a habilidade. Acho que carregou. Ó, faltou três segundos. Calma aí. Vamos ver o que é que ela faz. Ah, aqui, ó. Ela marca no chão. E a gente solta o Q. Ele dá uma investida. Causou 140 de dano, não foi? Alguma coisa assim. Legal. Aqui, ó. Botão direito. Ele jogou... Jogou o negócio lá. Legal. Vamos ver aqui agora o botão E. Ah, ele roda as duas adagas que ele tem. As duas lanças, né? Só que minha vida tá indo pro saco, mano. Eu vou ter que... Nossa, eu não tô... Minha vida é aqui, ó. Do lado esquerdo. Essa... Esse lifezinho aqui do lado esquerdo. Verde. Verde claro. Essa é a minha vida. Deixa eu tentar matar algum bicho desse aqui pra gente... Recuperar a vida. Aí. Quando a gente mata esses bichinhos aqui, que parece o Agumon do Digimon, a gente ganha a vida. Então vamos ver aqui o botão E novamente, em ação. Vamos testar esse cara aqui mesmo. Botão E. Ué, não entendi. Não faz muita coisa. Vamos ver a ultimate dele. Vamos soltar a ultimate dele no boss aqui. Botão F. Usei. Ah, então dano em ar. Muito louco. Dano em ar é muito louco. Tá. Tá bom. Deu pra pegar a manha dele aqui já, né? Deu pra pegar a manha do nosso tourinho aqui. Então vamos agora pra batalha. Beleza, galera. Tá aí. Agora sim, tá carregando aqui. Vamos aguardar. Aqui enquanto aguarda, vamos dar uma observada aqui nos campeões, né, cara? Tem aquilo lá atrás, ó. Que parece o... Tem um robôzão lá atrás. Tem uns caras muito loucos, véi. Olha aí. Eu gostei muito dessa... Dessa entradinha aqui, cara. Dessa tela de carregamento. Essa tela de load. É muito da horinha, cara. Eu gostei mesmo. Gostei pra caramba. Ó a Ravena ali. É o que eu chamo de Ravena, né? A Trip. A gente tem que pegar os nomes dos campeões, né, cara? A gente tem que pegar os nomes dos campeões. Vamos lá. Ó, o nosso gigante já tá aqui. Já tá aqui muito louco, nosso gigante. E vamos tentar andar junto com a galera. Ah, o cara já tá fazendo aqui o... Os caras tão ligados. Os caras tão ligados. Ó, ó. Toma, toma, toma. Ué, o cara quer correr. Você é maluco? Vem pra cima de mim, vem. Vem. Vem, rapaz. Vem em mim. Toma. Solei. Solei, moleque. Vamos pra cima do outro. Nossa, esse cara aqui é muito brabo, moleque. Esse cara aqui é brabo demais. Não, não. Trava não. Agora não. Toma, toma. Toma, 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 toma. Matei outro. Vamos pra outro. Vamos. Nossa, esse touro aqui é brabo, moleque. Vamos, vamos pra cima. Não, não. Foge, foge. Ah, moleque. Esse touro é brabo pra caramba. É o touro brabo, mano. Vamos lá. Espera aqui dar o respawn. A gente pode comprar os negócios, né? Tem que comprar aqui os bagulhos. É tipo umas cartinhas que a gente tem que... Ah, não, dá pra... Ah, não. Já dá pra comprar já, sim. Aqui, ó. Vamos comprar aqui. O ataque básico dele eu vou tunar pra caramba, velho. Vou tunar. Vou tunar mesmo o ataque básico dele. Dá pra comprar mais coisa? Não. Por enquanto, não. Agora o ataque básico dele tá muito forte, velho. Tá muito forte. Vamos pra cima, então. Vem cá, vem cá. Vem cá. Foge não. Toma, toma, toma. Nossa, nossa. Ó o life do cara indo embora. Ó o life do cara. Fuleque. Esse bicho é o bicho. Esse bicho é o bicho, velho. Cara, segura. Vem cá. Ah, não. Tem um porcão aqui também. Tem um touro. Tem um touro mecânico aqui também. Vamos tentar. Vai, vai, vai pra cima dele. Toma. Toma. Não, não, não. Touro, 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 touro. Touro. Nossa, nossa. Ai, corre. Ah. Cara, só o tourão deles pra dar dentro da gente. Só o tourão. Vocês viram como eu arrebentei ele rápido? Mano, eu vou ficar mais cauteloso agora. Eu tenho que ficar mais vivo pra poder não... Aqui, 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 aqui. Vamos defender, vamos defender. Vamos defender. Defender. Que o bichão deles bateu na gente. Defender aqui. Toma. Pega esse tourão. Pega o tourão. Vamos. Tem um ult. Vamos usar ult. Usei. Não usei muito bem ali, mas... Toma, toma, toma. Toma. Touro maluco. Touro maluco. Tô enxergando nada aqui, mas o tour é doido. O tour é brabo. Aí, nosso gigante conseguiu sair. Eu fiquei sem nada de vida. A gente precisa colocar um negócio pra restaurar a vida aqui, ó. Esse bichinho restaurou a vida da gente? Restaurou a vida aí, tio. Restaurou a vida... Ah, ele restaura, sim. É só ficar aqui perto dele. Calma. Vamos restaurar aqui. Bom, pra galera que não tá entendendo muita coisa aqui, eu já fiz o primeiro vídeo. E eu recomendo muito que vocês assistam o primeiro vídeo, porque lá eu explico como é que funciona o jogo. Eu não vou ficar explicando isso em todo vídeo, né? Então, se vocês quiserem saber como é que funciona o game... Não, não. Esse bicho aqui é inimigo da gente. Não. Vaza. Pega esses caras. Pega esses caras, velho. Pega esses caras, mulho. Toma, toma. O tourão maluco matou. O tour é doido, viu? Esse tour é doido. Caraca, moleque. Esse tour é muito brabo. Aí, eu paro ele. Eu paro o nosso... Eu paro o nosso negocinho. Vamos... Vamos deixar a nossa ult mais forte. Já que ela é importante, né? Botão direito, cara. Eu não sei, não. Acho que eu vou upar o R. Aí. Vamos, 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 touro maluco. Pega. Nossa, moleque. A pancada desse cara, velho. Vamos, vamos pro meio. Toma, toma, toma. Toma. Eu vou estar aqui, moleque. Vou estar... Cadê? Eu não tenho ult, não, ainda. Não sei que eu tinha ult. Vamos, vamos. Esse tour é doido. Esse tour é brabo, moleque. Nossa, moleque. Vai pra cima desse cara, velho. Bora arregaçar ele aí. Não, 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 não. Aí, boa. Curaram a gente aqui. Cura salvou. Vamos aqui usar habilidades. Não, eu vou morrer. Nossa, moleque. Eu ia... Ah. Os caras estão atacando lá o nosso gigante. Não, na verdade é a gente que tem que atacar ele. Vamos, vamos. Renasce, renasce, renasce. Rápido, 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 rápido. Vamos atacar os caras rápido. A gente tem 12 segundos. 12. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, não vai dar tempo, não. 7 segundos. Vai dar tempo nem de bater um pouquinho, cara. Nossa, não vai dar tempo, não. Mas a gente tirou bastante dano ali. Ah, não vai dar tempo, não. Vamos lá. Bate, bate, bate. Vai dar tempo sim. Oxi, bate aí. Usar ult aqui no meio dos caras. Nossa. Ai, morri. Moleque. É meio suicida fazer isso, né? Ir pra cima assim. Mas eu tinha que bater no cara, velho. Tinha que bater lá no bicho. Pelo menos o bicho dele tá com menos vida do que o nosso. Vamos pra cima dos caras. Ó, ó, o que é que isso aqui é? Isso aqui é um cara? Ah, não. Isso aqui é um... Tipo, um botzinho. Sei lá o que é que é isso. Cara, não dá pra ir pra lá, né? A gente tem que tirar isso aqui. A gente tem que quebrar isso aqui deles, ó. Eu não sei se a gente vai aguentar. Eu não sei se eu vou aguentar sozinho. Eu sou meio que um tanque. Eu aguento mais porrada que o comum, mas... Ah, cara. Eu tô esquecendo de usar investido, é verdade. Não, corre, 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 corre. Nossa. Corre, 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 corre. Corre! Ih, não vai dar pra correr. Não dá pra correr porque eu... Tem que ficar ligado, cara, na estamina. Esse que eu tô me perdendo. Vocês tão ligado no meu life ali do lado, né? Fica do lado esquerdo do meu personagem. Na barrinha verde. Só que tem uma barrinha do lado azul. Que é o meu life. Ou que é a minha estamina. E eu tenho que ficar muito ligado nisso daí, cara. A gente tem que defender aqui, né? É. Vamos defender aqui, ó. Defender aqui. Esse cara tá vindo brabo. Vamos matar esse... Mata o touro, mata o touro. Mata o touro, mata o touro. Ah, não. Você vai fugir não, touro. Vai fugir não, touro. Toma, toma. Vai fugir não, touro. Toma! Descontei, mano. Aí, eu tenho que... Não dá pra correr, ó. Tenho que esperar a base em azul encher. Encheu, agora eu posso correr. Beleza. Vamos pra cima dos caras aqui. Beleza. Nosso gigante tá... Tá de buenas aqui, né? Vamos lá tentar tomar algum ponto dos caras lá, ó. Vai atrás, vai... Que bicho é isso aqui, véi? Nossa! Bicho é muito rápido. Ah, ele botou tipo umas armadilhas aí, cara. Sei lá o que foi isso. Toma. Essa investida é muito bom pra chegar no cara, né? Nossa, o cara recuperou a vida toda. Foge então, foge. Foge, o cara recuperou a vida toda. Vou ficar esperto aqui e tal. Toma. Toma. Ah, não, cara. Deixa eu ver se dá pra upar mais alguma coisa aqui. Hum... Acho que eu vou upar a investida. Pronto. Acho que dá pra upar o E também. Deu. Vamos, 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 vamos. Nossa, o nosso time todo morreu, cara. A galera tá toda aqui, ó. Vamos lá. É bom que a gente vai junto agora. Vamos aqui. Mata esses bichinhos aqui. Esses bichinhos é chatos, velho. Aqui, ó. Pega esse cara. Pega esse cara. Pega esse cara. Aí. Vamos. Pega ele. E... Tourão, tourão, tourão brabo. Vamos lutar. Vamos lutar. Dois contra um ali não deu, não, velho. Bora. Ressuscita aí. Cadê? 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 Aqui. Vamos defender. Vamos defender. Vou pegar esse magrinho aqui, ó. O magrinho... O magrinho dá pra gente matar mais facilmente. Vamos. Utei. Utei. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Toma. Não. Vai bater no meu bicho, não. Isso. Cadê? Aí, soltaram. Soltou. Cara, vamos pra cima. Cadê o... Vamos lá, monstrão. Vamos pra... Vamos pra frente, velho. Os caras já bateram duas... Três vezes no... No... No gigante da gente. Eu não entendi muito bem ainda o que tem que fazer pro gigante ir atrás dos caras. Isso eu gostaria de saber. Vamos lá. As habilidades aqui e tal. Cadê os... Ah, tem que ir lá pra F. Lá pra F. Então os caras vão construir aqui alguma coisa? Fortalecer aqui. Ó, os caras tá lá. Os caras tá lá. Vamos. Bate, bate aí. Capeta aí. Vixe, vixe, vixe. 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 O grandão ali me bateu. Aff. Vou morrer, vou morrer. Dead. Dead. Corre. Não, vida ali. Vida, vida. Pega. O cara deixou a vida pra mim, cara. Que filho da mãe. É que eu não consigo tacar nada dele de longe. Ó, os caras tá aqui, velho. Os caras tá aqui, mano. Tem muito negro. Tem muito negro, cara. Tem muito negro. Vamo, 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 vamo. Sai daqui. Sai. Ui. Ui. Caraca. Pode, pode. Aí, boa. Vamo recuperar aqui a estamina. Ficar ligado na estamina. Ficar ligado na estamina. Aí. Boa. Vamo pra cima agora. Isso. Ah, não, velho. Não tinha ninguém comigo. E aí? Vamo atacar. Vamo atacar. O bicho vai atacar lá, ó. O bicho vai atacar a gente. Ou vai atacar a gente, não. A gente vai atacar ele lá, ó. Ah, o bicho tá voando aqui por cima de mim. Vamo, vamo. Deixa ele agarrar lá primeiro. Vai, 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 vai. Vai pra cima. Vai pra cima. Isso. Boa. Vamo. Nossa. Vamo, vamo, vamo. Bate aí. Bate. Regaça. Regaça. Usa tudo que tem. Regaça. Boa. Boa. Linda. Tá aí. Esse sou eu. Haha. Esse sou eu, moleque. Lorde, não sei o que lá. Ó. É. Mais assistências. 14. Tá, eficiência 2.000. Não sei o que que é essa eficiência. Como que é, né? Essa eficiência e tal. Vamo ver o que que a gente vê mais aqui. Players. Tal. Eu não tô vendo as mortes, cara. Ah, aqui pro lado. Tá, ok. A gente matou 6. Deu 14 assistências. A gente foi o que deu mais assistência do nosso time. Ok. A gente deu 2k de dano no guardião. Caraca, essa moleque deu 4k, véi. Deu 4k. Moleque, essa menina aqui é braba, hein? Vamo ver depois dela aqui, ó. Depois a gente vai dar uma jogada com ela também. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É. Eu não sei, cara. Talvez não tenha todos os personagens liberados pra mim. Então eu vou jogar com os que estão liberados. Por enquanto. Certo? E se tiver que comprar mais, eu estiver comprando com o dinheiro do jogo mesmo, né? Não vou botar dinheiro de verdade. Mas se vocês estiverem gostando dos vídeos de Gigantic, não esquece de dar o gostei aqui no vídeo antes mesmo de sair. Certo? E se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar mais conteúdo aqui do canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. Fui. Fui.